Oi pessoal, aqui o Giorgio da Biscuitaria Londrina, vou estar apresentando para vocês a bermuda térmica da hoje, preta, ela é almofadada, temos várias cores e vários tamanhos, um produto de alta qualidade que está com preço bem CC pessoal, vem aqui conferir na Biscuitaria, deixa o like, inscreva-se no canal, muito obrigado!